Um dia incerto, um dia como outro qualquer, tornou-se do nada deserto, impossível de alguém não ver. Com alguma pressa me preparei para um momento tão delicado quanto eu. Na vida nada sou, pois há certas coisas com que eu nunca deparei. Com a vida que levo, nada custa tentar. Esforço-me pela vida que tenho, não basta um olhar. Esta cicatriz que levo comigo, pois da minha vida vou remover, tempos passados, tempos vividos.